Tudo que temos para usar, nós fazemos e temos conteúdos pra te animar Já sabe, só nós que podes contar, com a FTV, pois simidas podes mostrar Tudo que temos para usar, nós fazemos e temos conteúdos pra te animar Já sabe, só nós que podes contar, com a FTV, tem gente que podes mostrar Quando nos conhecemos, eras tão serena, tão meiga, tão calma que achei que valia a pena Entregar-te a minha alma, revelar-te os meus segredos, pôr um anel no teu dedo, eternizar a nossa chama Foi assim que tudo aconteceu, tu eras minha, eu era teu, tipo Julieta e Romeu Mas os teus ciúmes apagaram a nossa chama, nosso romance virou drama, já não és a mesma dama O tempo passou, tudo mudou, a flor do nosso amor murchou, a nossa relação desabou Nesse mar de gritarias, por ninharias todos os dias, podes crer que já pensei em deixar-te Mas por amar-te, tanto assim, já tentei mas não consigo por um fim Ainda te quero só para mim, princesa, podes crer que já não aguento Com tanto sofrimento, por isso lamento, vamos ter que dar um tempo Vamos ter que dar um tempo, não remar contra o vento É melhor assim deixar, para não ter que complicar Vamos ter que dar um tempo, não remar contra o vento Melhor não forçar para no fim jurar, mágoas podem sufocar Estar contigo sabe bem, sabes bem que ainda te quero Espero que tudo acabe bem, mas por agora vou-me embora, vou-me perder por aí Espero que não seja o nosso fim, que te vais lembrar de mim Que não te esqueças que és a flor mais bela do meu jardim E por isso, onde estiver vou pensar em ti Apesar desses ciúmes que me levam à loucura Mesmo provando-me a inocência, continuas insegura Esse ciúme só atrapalha e nos traz amargura O pior é quando espalhas, ninguém te segura Sinto-me vedeta numa guerra perdida Nosso lar virou uma selva, tua fera ferida Querida, acontece o que acontecer O amor que sinto por ti é eterno Nunca irá morrer, e podes crer que já não aguento Com tanto sofrimento, por isso lamento Vamos ter que dar um tempo, baby Vamos ter que dar um tempo Não remar contra o vento É melhor assim deixar Para não ter que complicar Vamos ter que dar um tempo Não remar contra o vento Melhor não forçar Para não vir chorar Máguas podem sufocar Vamos ter que dar um tempo Vamos ter que dar um tempo É melhor não forçar Para não vir chorar É melhor não forçar Vamos ter que dar um tempo Não remar contra o vento É melhor assim deixar Para não ter que complicar Vamos ter que dar um tempo Não remar contra o vento Melhor não forçar Para não vir chorar Máguas podem sufocar Vamos ter que dar um tempo Vamos ter que dar um tempo Não remar contra o vento É melhor assim deixar Para não ter que complicar É melhor assim deixar É melhor, é melhor, é melhor Melhor não forçar Para não vir chorar Máguas podem sufocar Máguas podem sufocar Máguas podem sufocar Máguas podem sufocar É melhor assim deixar Vamos dar um tempo Vamos Vamos dar um tempo Máguas podem sufocar Máguas podem sufocar Máguas podem sufocar Milhões, visualizações Só pra ver Zaland de longe Num Benz ou um Ram Dobra a língua, nah, não fala à toa Dizem que a verdade dói, mas o que dizes Não me agoa, enquanto falas mal de mim Lá nas ruas, muito fresco, estou com duas Brancas dentro de um Jacuzzi em Lisboa Já deu pra ver qual é o meu patamar Tu não chegas no meu nível Muito menos no meu calcanhar Põe-te a andar, vá procurar a tua turma Nigga, brilho a qualquer hora, não espero Que a lua durma Olha rapaz, eu levo o rap, mas a sério Não me para, já estou longe, já estou noutro hemisfério Top 5, Rap Mons, deixou de ser mistério Põe-o eu e duas caras, outros três é teu critério Será que está tão difícil de entender? Sou a razão do teu cotovelo doer Diz-me o que é que vais fazer Enquanto tu invejas, todo o people está a dizer Go Alan, go, go, go Alan Go Alan, go, go, go Alan Go Alan, go, go, go Alan Pay me, ponham verdinhas na minha carteira Apollo, do one and only, estou a fazer carreira solo E o flow está mais fat que nunca Dá-me um beat e um mic a esses rappers sem maneira solo Sucesso ligou-me e eu fiquei logo tipo Tornar meu nome numa marca sem logotipo E esses haters estão com dor de cotovelo É que eu atraio fans sem ter corpo de modelo Rappers pedem featurings Nah, eu não aceito Eu não sinto esse rap que esses niggas têm feito Sucesso atrai inveja Amigos viram inimigos Teu feitiço aqui não pega Fica tudo sem efeito Pare e analisa Tu só dizes que tens taco Mas de facto tua carteira mano anda lisa Falando a sério, já estou farto de vocês Vim colocar os pontos nos is e traços nos teios Será que está tão difícil de entender? Sou a razão do teu cotovelo doer Diz-me o que é que vais fazer Enquanto tu invejas todo o people está a dizer Go Alan, go, go, go Alan 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 Olhos postos em tudo que der dinheiro Camisola set, legendário tipo Del Piero This is my manifest I go hard on my deals in the streets To spend my manifest E eu já vos disse putos Essas pitas me desejam Tipo homens que desejam Abernice burcos Olhando bem, mas também não é pra menos Ser bom é uma bolada Podes crer que eu sempre tive lucros Piso rappers, também piso grupos Amigo número um das funerárias Eu organizo lutos Cada ofensiva minha é um recuo teu Eu não continuo real Nigga, eu continuo eu Lyrical Mayweather Amar os freaks desde os tempos que ia é Dropava sons com o Rei e o Eva E tenho barras pra queimar teu disco duro Quando o meu people diz rap O teu people diz corduro Será que está tão difícil de entender? Sou a razão do teu cotovelo doer Diz-me o que é que vais fazer Enquanto tu invejas todo o people está a dizer Go Alan, g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g- Perdendo esperança, perdendo força Chegará, só vai partir, mano Lise, capa Tu que pensas que o mundo desabou sobre ti Tu que por onde passas falam mal de ti Tu que já não tens força para viver E a esperança já morreu antes de você morrer Tu que viver feliz é teoria Nunca fizés tolas práticas de alegria Tu que, eu frustrado em todos os sentidos Quanto mais pedes ajuda, todos estavam ouvidos Tu que, preferias não existir Tendo uma vida de valores, não há como sorrir Tu que, logo ao nascer, perdeste teus pais E para receber abraços frequentes funerais Tu que, nem amizades consegues criar És um jovem, mas já não tens nada para dar Tu que, a sociedade só te rejeita És o mais velho de casa, mas ninguém te respeita Fiquei triste, depois o melhor está por ti É só ter fé, acreditar que tudo vai dar certo O sol ao teu favor, o dia irá brilhar É só ter fé, acreditar que tudo vai dar certo Tu que, faz a igreja, mas tua vida não muda Aqui mesmo pedindo esmolas, ninguém te ajuda Tu que, lágrimas tomaram conta do rosto No teu coração, só predomina o desgosto Tu que, tudo o que fazes, dá negativo O teste que aprovaste foi HIV positivo Tu que, já frequentaste todas as religiões Ou perdaste, dizem mais, te perdeste dos tons Tu que, até crianças te apontam o dedo Mesmo com doutoramento, não haças emprego Tu que, na tua casa, sorena violência Tu vai e bate na tua mãe, na tua presença Tu que, sempre perguntas esse Deus tão longe Que sempre ajoelha as horas, mas não te responde Tu que, financeiramente, vais de mal ou pior Basta uma refeição diária para te sentires melhor Não fiques três segundos O melhor está por si É só ter fé, acreditar que tudo vai dar certo O sol ao teu favor, o dia irá brilhar É só ter fé, acreditar que tudo vai dar certo O sol brilha, mas em ti nunca brilhou A chuva cai, mas a ti nunca molhou O vento sopra, ao teu favor nunca soprou Deus te abençoa, mas nunca te abençoou Escuta o meu conselho, não te desesperes Não pare nem recue, irmão, persevere Precisa e seja forte nesta caminhada Não seja vigilista, mantenha a mente avivada E saiba que fé, seu obra é morta Mantém-se firme, Deus, te abrirá as portas Moral forte em a tua vitamina Olhar em frente em a tua proteína Não perca, vá ou apro, não desanima Tu não vais longe, ignore-se a doutrina O céu preto e branco ainda pode colorir Hoje estás triste, mas amanhã vou destruir Não fiques três segundos O melhor está por ti É só ter fé, acreditar que tudo vai dar certo O sol ao teu favor, o dia irá brilhar É só ter fé, acreditar que tudo vai dar certo Não fiques três segundos O melhor está por ti É só ter fé, acreditar que tudo vai dar certo O sol ao teu favor, o dia irá brilhar É só ter fé, acreditar que tudo vai dar certo O sol ao teu favor, o dia irá brilhar É só ter fé, acreditar que tudo vai dar certo E desta forma que o nosso programa Começamos de uma forma diferente Com muita, muita música E de recordar que na semana passada tivemos Um programa também super super dout com um convidado Que foi o Plasma Mas hoje nós temos uma surpresa Que não vai fazer as pessoas em casa ficarem desapontadas Estou a falar de um convidado, surpresa É um convidado que tem beats super super forte Estou a falar de um convidado que É a sua primeira vez aqui no Hip Hop Manning Mais E que vai desfilar aqui com as suas barras bem quentes Senhoras e senhores, eu quero vos apresentar e convidar o meu convidado El Donkey Shot É isso, é aquilo, é aquilo É, é isso Ativeく as suas barras bem quentes Ela, o que é que passou? Ela, o que é que passou? Eu disse que fala muito bem francês e que também aprendeu francês exatamente aqui em Moçambique. Fala muito bem, gostei da tua pronúncia. Merci beaucoup. Dom Quixote, é um prazer receber-te aqui. As pessoas lá em casa também vão poder conhecer o Dom Quixote. E pela primeira vez o Dom Quixote decidiu vir exatamente para o programa do Mr. Ripper. Sim, é assim mesmo. Cada coisa é seu tempo. Acho que esse é o momento certo para estar aqui. Exatamente. Ok, Dom Quixote, eu gostaria de saber como é que estás a trabalhar, em que é que tu estás a trabalhar? Estás a trabalhar num álbum? Estás a trabalhar? Quais são, quem são as pessoas que estão a trabalhar contigo? Bom, eu acabo de finalizar o meu álbum. Ok. O Gimax, é o título do álbum. O Gimax. O Gimax. Traduz, é. O Gimax é em português, por onde eu ando. Aham. O álbum já está pronto, apenas a espera das datas para o lançamento. Ok, eu notei que Dom Quixote tem muita parte de francês e um pouco de português, mas eu vejo que algumas coisas estão em francês. Por que que tem essa parte da linhagem francesa? Bom, praticamente todos os meus trabalhos, digamos 99%, estão em francês. Exatamente. Uma aposta no francês, porque a primeira língua de trabalho, e a segunda língua de paixão. Ok. Então, eu uso o francês mais como, para além de ser uma coisa diferente no hip hopmos, também aproveito de usar o francês nas músicas como forma de ter mais um material para o meu trabalho. Ok. São, é formação. Ok, ok. Então, em alguns momentos, eu acabo usando as músicas como aula para os meus estudantes. Muito bom, muito bom. Eu posso dizer que também, com a língua francesa, tu podes internacionalizar o teu trabalho. Exato, exato, exato. Assim, não há barreiras para a internacionalização da coisa. Então, és docente e também músico, neste caso. Exato. Ok, muito bem. O que você aprende? Como eu disse, eu abri-se mesmo a Mozambique. Ok, está bom, está bom, está bom, está bom. Ok. Eu gostaria exatamente de te ouvir, mas saber também se tens mais trabalhos, tens alguns outros trabalhos em português? Bom, tenho alguns, mas no cardápio que trago hoje, duas estão em francês e uma está em xangana. Ok, boa. Eu gosto mais do xangana do que do português. Ok. Mas tenho algumas músicas em português. Exato. Ok. Ok. Ok, muito bem, muito bem. Bem, é uma coisa diferente. As pessoas não estão preparadas, às vezes, em chegar aqui e alguém começar a cantar em francês. Realmente. É bom, é bom, porque é uma pessoa moçambicana e que canta em xangana, canta em português, canta em francês, é um poliglota. E em francês, os temas são temas sobre assuntos locais. Exatamente isso que eu ia questionar. Quais eram os teus temas e quais são os temas que tu mais abordas nas tuas músicas no completo? Bom, a intervenção social, mas tem também aquele lado um pouco mais freestyle, mas o álbum em si é mais intervenção social. Eu não gosto muito de pegar naqueles temas muito mais usados, porque muitos niggas usam aqueles temas, like a corrupção aqui, like a salar. Não, eu gosto de temas motivacionais. Como? Por exemplo, no meu álbum tem uma música com o título, Crie d'en Révoir. Ok. Crie d'en Révoir, que é o grito de um sonhador. Ok. Tem uma música com o título de Marcela Loa. Marcela Loa. Amanhã será tarde. Então, tens que acordar hoje, fazer as tuas cenas hoje, porque amanhã pode ser tarde. Plutar. Exatamente. Sei como é. Tem uma música genéfica, não é um fã. Sou apenas uma criança. Sabemos que há muitos predadores. Ok. Agora, então, eu preciso trazer coisas mesmo da atualidade. Ok. E musas que não morrem, com temas que não morrem. Porque alguns temas, tipo corrupção, drogas, são temas que têm um certo timing. Mas existem algumas musas com temas que vêm do passado. Estamos a viver hoje. Vamos ver amanhã. Nossos filhos vão continuar a viver as mesmas situações. Ok. Vamos. 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 Yeah Les enfocas mais en danger Elton Lomac a dit ça va même comme ça Qu'est-ce que chante na viz se répille pour tous La tête incrisse me laisse confus Je ferme la bouche des enfocas Je fais crier le billonac que ça me plaît Mas, há muitos fatos, os ricos chegam e pijam, então tudo é domingo. A cabeça dos enfocados compreendem, pessoas não entesem, sem permissão. E a polícia controla a batice. Um homem que levou a sua tia e entrou a conta para passar a dúvida, o que é complicado. Voici as palavras que fecham a tua boca. Tudo e te toucha o leco, aporte-la pela guerra. Lá são poucos pátia, como eles também criam de tudo. Meu filho e meu pai que voava de batia. Não sou de te mentir. São os enfocados perdidos em nosso peixão. Os enfocados não seguem nos pijões de tempo em tempo. De fofofo dizer. Os enfocados não me seguem nos pijões de tempo em tempo. De fofofo dizer. Não empêche não, tem que ter ouvido a lei, como isso vai. Oural, o rio não dorme. Os enfocados se fazem diferente. Onde os outros, os importantes não se prendem. Não se não me seguem. Eu não entendo a coisa, essa jalausia em mim. A vida em tudo. Parle muito de fofofo, deixe-me dar uma obrigada. O rio. Por que não respeito? Os enfocados se vendem em africas perdidos. Todos esses perdidos para o rio magico. Os bombes seguem nos pijões. Concrétisem nos pijões. Suímos nos pijões. Nos ennemis. Mise em crise. Les dramatizes. Écoutes nos vandalizes. Os enfocados. A4 minhae Professora. Minhas magníценas. Um neguficiente. Conforme se respeito? Não du8. Os alcanis. Se torrent as interrompas. Os alcanis. Nães milagres. Saibas esệts. Tempo. Comkam. Os alcanis. O que eu vou falar disso? O que eu vou falar disso? Se o que eu vou falar, ele sabe o mesmo? Eu posso fazer isso? Seu que você vai falar disso? Vamos mudar de colegas todos os homógenos? Amém! Ah, well done, yo, yeah, ah, he, 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 the guy that made me lose my memory, he gave me a little, yeah, wait, he said that he ended up losing a little memory when he was here to sing, but then the words came back to appear, yes, 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 ok, merci, yeah, pode explicar em casa um pouco daquilo tu tava já cantar, bom, esta música tem como título, lesans forré misandongé, esta música foi gravada em 2018, foi uma espécie de um regresso meu, depois de ter ficado muito tempo ausente, ok, então trouxe esta música com uma chamada de atenção para os MCs, tipo, cuidem-se, porque Eldon está de volta, e é, ok, eles aforremizam do G, tipo, os bastardos, eu chamo algumas soas no hip-hop de bastardos, aqueles que não fazem e nem deixam fazer, ok, então eles é que estão em perigo, com a chegada do Eldon Quixote, essa que é a ideia desta música, não, Eldon Quixote está bem forte, está bem forte, sim, obrigado, estou a ver que tens um esquema aromático muito bom, e tens uma técnica diferente também, isso é bom, é preciso tentar trazer algo diferente do habitual, nós não podemos continuar naquela mesmice, é preciso trazer algo diferente, isso é bom, e engrandece o nosso movimento, sim, 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 de alguma forma, e que também, vídeos, que tal, tu tens estratégia de pensar em fazer vídeos, já tens vídeos? Por acaso, por acaso, a música que vou cantar em Xangana, já tem um vídeo, ok, deixaste com produção o vídeo? Posso deixar a seguir, trago o vídeo no meu USB, posso deixar o vídeo, tá bom, vai passar, mais tarde, Yeah, thanks, ok, neste momento, eu questionei-te antes sobre o álbum, né, e disseste que já estavas... Já está pronto, já está pronto, já está pronto, e tens uma previsão de venda? Lançamento? De princípio, o álbum devia sair este ano, mas já está apertado, já estamos praticamente em novembro, e aí, então, para organizar a promoção, é muito complicado, então, prefiro deixar para o início de 2023. Ok. Mas o álbum vai ser mesmo em físico, então, prefiro vender mesmo em físico, mas vou criar uma forma também de vender digital, porque tem alguns seguidores fora, Ok. Fora do país, então, eu preciso abranger a todos. Exatamente, e a questão de espetáculos, como é que está para ti? Meio parado, mas estou a tentar criar algumas coisas minhas, porque, às vezes, não podemos só depender dos convintes dos outros. Em algum momento, precisamos sentar e desenhar nossos próprios shows, porque, às vezes, a visibilidade não é a mesma, então, os outros promotores podem não estar a ver o que a gente está a fazer. Então, como forma de mostrar o que a gente faz, vamos organizar as nossas coisas, e eles verão isso, e assim, também, poderão chamar para os outros shows. Ah, era aí, era esse ponto que eu queria chegar, a ponto de visibilidade, uma vez que estás a fazer hip-hop, não estás a fazer hip-hop a guardar na gaveta. Exato. Então, como queres tornar isso visível, eu acredito que eu acabaste de mencionar, que queres fazer alguns shows teus, queres... Mas, há muitos shows em vista de hip-hop, porque, em todo momento, há sempre a acontecer shows de hip-hop. Realmente, atualmente, está cheio de shows. Ok. É, está cheio de shows. Mas, acredito que estarei num cartaz para um show, este mês de novembro, e para o mês de dezembro, já tenho alguns shows em vista, não meus, que serei a qualidade. Não, mas, de alguma forma, vai estar a aparecer. Exato. E estás a fazer isso aí, estarás a promover... Exatamente. A cultura, também, a tua parte francesa, daquilo que tu estás a fazer. É, não falha. Tem que ser assim. Os dois estudantes, o que é que dizem? Bom, eu fico satisfeito porque já formei muita gente. Eu, na verdade, não trabalho, tipo, em escolas. Eu trabalho com formação profissional em línguas. Ok. Então, eu formo as pessoas, e algumas dessas pessoas depois vão à faculdade e fazem... seguem aquela linha do francês ou inglês para o trabalho com as duas línguas. Ok. Sinto-me satisfeito por ter seguidores, alguns estudantes meus, que hoje já são professores de francês, graças ao meu trabalho. Isso é de louvar. Tenho seguidores, são muitos. Os alunos acabam tendo uma certa dificuldade porque, às vezes, quando tu dás um livro para a pessoa ler, existe uma pequena preguiça. Mas, quando tu dás uma música para a pessoa ouvir... Ele consegue... Dá mais feeling de ouvir do que ler alguma coisa. Ok. Então, é essa a ideia dessas músicas. Quais são as dificuldades que tu tens encontrado, ou qual foi a maior dificuldade que encontraste no percurso musical que estás a ter até agora? Bom, eu acredito que as dificuldades dos rappers são praticamente as mesmas. Dificuldades financeiras para o suporte nos trabalhos. Nós temos que tirar do nosso próprio bolso para pagar bits, pagar estúdio, é tudo do nosso bolso. Então, não é fácil, principalmente quando já és pai de família, ter que dividir o de casa com estúdio. Às vezes, não sai como deve ser. Mas, vamos trabalhando, buscando apoio aqui, um ali e sempre acaba saindo. Eu acho que deves aparecer em mais outros programas que podem divulgar mais a tua música, não é? Realmente. El Dono está parado. Tenho andado muito, esses últimos meses praticamente andei mesmo em vários programas a promover o trabalho. E a recepção foi muito boa. Fico satisfeito com isso. E nas próximas semanas também estarei em alguns outros programas. Vamos continuar a trabalhar até que as portas se abram. Ok, ok, ok. DJ Pitucci, por favor, prepare a nossa segunda música do nosso anfitrião convidado. É assim, é assim, é assim. Queremos te ouvir. Falar pouco, mostrar mais. Toc, toc, toc. Yeah. New Verse Old. Jovem, né? I'll be right. Jovem, né? Jovem, né? I'm going to bring you the story of all versions. Eles não conhecem, mas as igorias de cima de casa eu acho que eu faço Uma coisa que não é complica, mas não é que não é complicado E de novo um pouco de forma, a vida, mais eu acho que tudo isso Eu acho que tudo isso é chante, é a tribulação, é profunda, mas você também vai ficar bom Mais não é o escuro, como quando a vida errou? Isso é o esforço que a dito, como eu já estou com o pai, hoje é tentado E o, new verse odd Ha, ha, yeah Eu fui pra poder Yeah, DJ did something wrong. No verse odd. No verse odd. No verse odd. What's going on? I don't understand all these masks. No verse odd. The same contest, but some pretend to be the best. No verse odd. What's going on? I don't understand all these masks. No verse odd. The same contest, but some pretend to be the best. La guerre du tron contre un tri, les deux factions. New school, old school. Pathé, syndication, très folle. Message de vis-à-vis, la peine aussi. Chacun de cavail à soi. Beaucoup de maquionnettes repaillent sans être dignés de cette conquête. Le concon ne manquait depuis le temps de Babylon. Les deux parties à 100 pour couper le même rayon. Mais pas possible à cause de la bêtise. OG, système capri du wannabes. On dispute qui représente bien cette immétrie. Chacun à sa bande dans l'homédia. On parle les mêmes langues et ça y caché. Mais c'est là des gangs. Half-dead, half-dem. J'ai menti à mon bac à faire comme si comme le droit pour le système de concon. J'ai mon manque de sec et qui est vieille. Il y a une nouvelle école. De fait, être unis par contre. Ils sont des ennemis dans un pays de sa industrie. Comment les choses vont marcher sans union. Old school, new school. Tournez les pages. Vous comprenez mon message. New Verse Halls, what's going on ? I don't understand all these masks. New Verse Halls, the same contest. But some pretend to be the best. New Verse Halls, what's going on ? I don't understand all these masks. New Verse Hall, the same contest. But some pretend to be the best. New Verse Halls, what's going on ? I don't understand all these masks. New verse hall, the same contest But some pretend to be the best New verse hall, what's going on? I don't understand, hold this mask New verse hall, the same contest But some pretend to be the best Bass, 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 yeah Bass L, don't be shot, 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 yeah Amém. 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 El Don Quixote. Ai, ai, ai. Você é uma caixa de surpresas, jovem. Oh, yeah. Você é uma caixa de surpresas. É preciso tentar buscar um pouco de tudo. Tu rapas em Xangana como rapas em francês? Realmente a ideia é essa. Mas como é que tu estás, como é que... É assim, rapar numa outra língua, para reparar em francês como tu rapas, é preciso ter domínio. Exato. Tenho domínio. Eu sempre escrevi em línguas locais. Ainda escrevo. Trabalho como ghostwriter para alguns MCs. Essa última tua música, a última música que cantaste é uma bomba. Esta música tem vídeo. Eu até ia te aconselhar a promover esta. Esta está a ser promovida, por isso que já tem um vídeo. Ok. Estará no álbum. Está muito forte esta última música. Estamos a escrever com uma conversa entre eu e minha filha. Chamando a ela a atenção sobre os perigos da vida. Mas que é uma mensagem que não é só para ela. É para todas as crianças. Exatamente. É para todas as crianças, para todos os pais também. Aham. Porque tem algumas passagens que falam da separação entre pais. Ok. Que às vezes não conseguem gerir a separação e os filhos... É que sofrem. É que sofrem. Então é preciso sabermos gerir essas coisas. Yeah. Wow. Ah, uma caixa de surpresas. Estás a ver em pausa até parece que as perguntas que vou te fazer... É que estás a me surpreender com as tuas respostas. Mas, anyway... Yeah. Ah... De cá, qual é a tua fonte de inspiração? Quem são as pessoas? Se tem pessoas que te inspiram cá primeiro. É isso que é importante. Ah... Eu não acho que talvez seja um pouco egoísta. Ah... Mas não acho que seja porque... Eu estou no hip hop há 30 anos. Ok. Ya. Desde 1992 que ando nisto. Então torna-se um pouco difícil para mim olhar para outros moçambicanos, rappers moçambicanos como a minha inspiração. Porque... Ok. A maioria... Eu comecei muito antes deles. Vieram te encontrar. Vieram me encontrar. E outros são da mesma geração. Ok. E eu, por acaso, impulsionei muita gente a entrar no hip hop, só não vou mencionar nomes. Ah... Mas, cara... Tu és um imbondeiro mesmo. É um imbondeiro. Que está vivo desde 1992. Eu estou a seguir, pá. Já... Mas, já... Eu sempre tive como ídolo desde os tempos lá. Method Man. Ok. Ya. Até hoje sou... Mas, andaste a escutar muito o 36 Chambers. Ya. Eu gramo muito da linha Rua. Mas, acabei mesmo entrando no Method Man. E curto muito também o Kemplo. mas são grupos que alguns já não estão a trabalhar como deve ser quanto a rappers de Moz eu prefiro dizer que temos bons rappers de Moz estamos a trabalhar muito e precisamos continuar a trabalhar pelo tempo que tu estás no rap agora fico satisfeito em saber que já tens um trabalho discográfico pronto então vamos esperar mesmo que esse trabalho venha e vamos receber na verdade o trabalho saiu um pouco tardio por uma razão ausentei-me por uns 15 ou 16 anos e voltaste assim? voltei assim voltei em 2017 e quando voltei trouxe essa nova versão é de Don Quixote em francês mas durante esses anos que estive ausente continuava no movimento só não ia ao estúdio agora tinhas de um grupo ou eras tu sozinho? tive alguns grupos no bairro mas isso foi lá nos anos 90 mas que depois da minha saída quando voltei o trabalho foi a solo trabalhei um pouco com a beatzone com o Kung Fu mas também depois saí e abracei meu trabalho mesmo por uma razão também eu gosto de horário europeu ou prazos europeus e às vezes os nossos niggas cá não sabem cumprir muito com isso nós programamos uma gravação a música é minha eu dou outro tema dou outro beat deixo à tua disposição o dia tu marcas o dia chega o dia ele não vai não vai então eu adotei uma forma eu quando convido alguém eu escrevo 16 tu escreve 16 mas eu em vez de escrever só as minhas 16 bares escrevo 32 caso aquele dia não aparece eu gravo porque eu não posso atrasar os meus projetos por conta de outros niggas ok então é mais ou menos por aí que eu acabei adotando essa ideia de trabalhar a solo para evitar discussões com niggas assim mantemos a paz Dom Quixote eu por mim ficava todo dia aqui a conversar contigo é mesmo um prazer estar aqui a conversar contigo e beber dessa bagagem experiência que tu também tens yeah thanks teremos um outro dia né sem estresse para tu para podermos conversar mais e ainda conhecermos mais outras músicas tuas sim tranquilo últimas considerações primeiro agradecer ao programa Hip Hop Manning Mais pelo convite Mr. Ripas thanks welcome conheço Mr. Ripas time mas nunca tínhamos estado assim face to face mandaram um big up ao subterrâneo Fênix ao Gany Light que foi quem produziu 90% do meu álbum para Rooster Beat uma produtora mexicana também faz parte da primeiro beat que ouvimos foi produzido foi produzido por uma produtora mexicana com quem tem trabalhado beijos e abraços para minha filha Maite pai Tiama para minha gêmea Mariana Comé estamos juntos é o Dom Quixote fiquem atentos os marx está a caminho não queres deixar contactos para shows contactos para shows 848807634 repito 848807634 facebook é o Dom Quixote instagram é o Dom Quixote vamos colaborar vamos trabalhar hip-hop ativo ok só porque cantas em francês e havia um grupo que eu gostava muito chamava-se AM ainda existe ainda existe e aquele grupo tem mais de 50 álbuns já é um dos grupos favoritos que eu tenho de França é o maior tem uma música chamada Le Cô de Mico d'Argent não sei se conhece é o álbum é o título de um álbum ok tenho o álbum até onde eu posso mandar para o vídeo ok e é desta forma que terminamos o nosso programa hip-hop Maninho Mais com o nosso convidado El Dom Quixote que esteve aqui a brilhantar o palco do Maninho Mais até a próxima it's like this it's like that Maninho Mais